Falar de coisa boa, amanhã a NDTV completa 17 anos de atuação aqui em Blumenau e na região. E ao longo desse tempo o esporte sempre fez parte da nossa programação e contou a rotina de personagens, modalidades e instituições que construíram uma rica história de superação, vitórias, recordes e títulos. De vez em quando alguém nos diz que damos muita atenção ao futebol. De fato, não dá para ignorar o esporte mais popular do país. Especialmente quando existe o envolvimento dos nossos representantes. Mas não existe maneira melhor de recuperar a autoestima e a alegria de uma torcida do que a vinda de um título, mesmo que seja de uma terceira divisão. Em 2018, foi a vez do Metro Portano festejar sua primeira taça. Ano que vem, teremos a reedição do clássico na Série B. O inusitado e triste é que o reencontro não será em Blumenau. Por conta desse paradoxo, abordamos as promessas projetadas em maquetes para a construção de um estádio municipal, que nunca saíram do papel. A expectativa é pela municipalização não só do campo, mas de toda a gigante estrutura do Complexo Esportivo do SESI. Exibimos, é verdade, os gols do Campeonato Brasileiro, de clubes do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Paraná, muito por conta desses fatores que, de alguma maneira, atrapalham o processo. De todo modo, ao longo da caminhada, jamais esquecemos das modalidades individuais e coletivas. Começamos com o atletismo. O automobilismo, braço é o que não falta na velocidade e na terra. Os atributos são genéticos. Dom que brota no badminton, no basquete feminino, imbatível no estado, vice-campeão brasileiro. O basquete masculino é outro grande formador. Assim como o bicicross, bocha, bolão, tão fortes na região a ponto de render. Neste segundo semestre, a primeira Copa NDTV de bolão. Ciclismo, passeios de pedais, viraram febre em Blumenau após a chegada da pandemia. Ganharam vida no desejo de um visionário, Vilberto Boz. Nas corridas de rua, temos milhares de praticantes. Agora, se tem um esporte que o Blumenau adora, é o futsal. O futsal feminino e o amor de uma mãe pelo sonho da filha. Desde 2018, tudo que eu estou vivendo, eu agradeço a ela. A luta diária do futebol feminino, a ginástica rítmica encanta. Bem como a ginástica artística. Pedágio, pastelada, feijoada, macarronada, todo mundo pega junto. O handebol é motivo de orgulho para nós. Afinal, a melhor jogadora do mundo nasceu aqui. Em 2015, fomos até a casa da família de Eduarda Amorim. No masculino, mais um blumenauense que joga na Europa esteve nas Olimpíadas. O jiu-jitsu possui centenas de praticantes e técnicos professores de peso, judô, karatê. A filosofia oriental está bem servida com grandes mestres que foram homenageados na nossa programação. Dando os primeiros passos em um polo de iniciação, assim como o Rudolf do handebol, um jovem marchador blumenauense realizou o mesmo sonho e esteve em Tóquio. A união da natação não passou em branco. O punhobol, remo, tênis de mesa, tênis de campo. Batemos um papo com o ícone do tiro tradicional. Apresentamos a paixão da família Fiorini pelo tiro prático. Os ensinamentos de Isolde Nietzsche no vôlei de praia. O auge do vôlei de quadra com acesso para a Superliga. O vôlei feminino tenta trilhar o mesmo caminho. No xadrez, quem melhor do que a mestra internacional Regina Ribeiro para representar a classe? Destacamos o Campeonato de Aeromoderismo de Gaspar, basquete 3x3, beat tênis, beisebol, boxe, dominó, escalada, fisiculturismo, Fórmula 1, futebol americano, futebol digital, futebol de mesa, jogo de cartas, jogos da primavera, jogos da terceira idade, jogos abertos, joguinhos, olesque, os títulos de Blumenau. Falamos ainda de kart, levantamento de peso, luta olímpica, MMA, parapente, patinação artística, paintball, rafting, rali, rugby, salto de paraquedas, skate, sinuca, taekwondo, treino com aerobikes, treino funcional, triatlon, as trilhas com os aventureiros do Belchor Jipe Clube, os bastidores do Velocross, do Botocross, o clima dos torcedores em um jogo de futebol amador raiz, com confrontos sempre acirrados dentro de campo, as famosas patotas e a nossa iminente preocupação com o coração dos boleiros de fim de semana, nas mesmas quadras de grama sintética, a tradição dos torneios de futebol society, preocupados com o próximo, lançamos o desafio da solidariedade, que vai ao encontro de projetos sociais como o Tribo de Davi. Por fim, o programa para desporto sempre esteve em pauta. O esporte também vive de tristezas. E durante esses 17 anos, o momento de maior impacto emocional que senti, estando aqui desde o início, foi a morte de Bernardo Pizeta, uma das 10 vítimas, no incêndio do CT do Flamengo, em fevereiro de 2019. Na época, mesmo bastante abalados, os pais do goleiro, que tinha apenas 14 anos, nos receberam em seu apartamento, em Indaial. Existe um sentimento, assim, que não quero nem que aflore muito, mas de revolta. Ele não era de reclamar, e ele também não queria deixar a gente preocupado. Que o choro de uma mãe, de um pai, de um atleta, de um técnico, de um dirigente, de um torcedor, seja sempre de emoção pela conquista de uma medalha, da quebra de um recorde, de uma cesta, de um ponto, de um gol. Essa é a nossa missão. Informar, entreter e, sobretudo, valorizar a garra, a habilidade, o talento de Blumenau e região no esporte.